Luís Montenegro deixou, pelos vistos, que durante semanas toda a gente presumisse que o debate era... Todos os debates eram com ele. Saíram matérias na imprensa, fizeram-se calendários, todas as pessoas conhecem os grafismos, têm o nome das pessoas que participam nos debates. E, portanto, ele deixou que tacitamente as pessoas assumissem que um sim era um sim. E isto é muito grave com Luís Montenegro, porque ele, ao mesmo tempo, está-nos a dizer que um não é um não. Que o seu não ao Chega é mesmo um não. Agora, o que eu quero saber é se esse não dele vale tanto como o sim que valia para estes debates. Eu espero que ele recue, até porque um debate que corra mal é sempre melhor do que um debate ao qual não se foi. E devo dizer que lá estarei, frente a Nuno Melo, frente a Gonçalo da Câmara Pereira, se quiserem enviar também. Mas espero que Luís Montenegro não cometa esse erro de não comparecer ao debate.